Olá pessoal, vamos fazer o unboxing Tererê da Yakui Nermamate Sabor Marula Marula flavor Então esse é o pack Vamos começar a beber e depois vamos fazer Vamos começar a beber já e depois a gente faz os comentários Mas bem legal a embalagem com elefante aqui ó Muito legal a embalagem com elefante Marula, Marula e outros que sempre vêm juntos Vamos abrir Tachas de abrir Cheio de Marula Parece meio óbvio né Porque às vezes não tem não tem cheiro de Marula do produto Então, o cheiro é como Marula mas às vezes às vezes você abrir e não tem cheiro de Marula Então, aqui você pode ver Marula Marula Muitas 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 Ok E algumas leis Não tem que ver Não tem que ver Então, vamos fazer Tcharac Um pouquinho IE Tcharac lyum ists AApp'd AOOOO Vamos Noite A Auto E A Tcharac Eu podia colocar antes, mais um pouquinho de pereira, vamos lá tomar, vamos sentir o gosto. Gostoso, normalmente essas ervas que tem aroma, né, ou essas mais estacionadas, como qualquer coisa, você vai tomando, depois com o tempo ele vai pegando o gosto, né, mais forte, e aí que tá essa cara pra ver até quando a pessoa gosta ou não. É, tá, em princípio, tá bom assim, então o gosto da marula é suave, não tá muito forte não. Então essa é a embalagem deles. Então, eu estava dizendo que quando eu pego, eu pego esse tipo de mate com aroma, ou sabor, ou uruguaias mate, yellow mate, é, the taste comes strong after the fifth chords, so, I don't know, five chords, I don't know. So, let's see what they say here, vamos ver. Ok, I will not say what the other says, não vou dizer o que os outros já dizem também, que ligam, né. Aqui diz, composto de erva mate com aroma natural de marula, so, erva mate and marula natural flavor, aroma. Didn't know more, okay, us, you will not know how to make it, como fazer, exportation for export. Canoinhas, Santa Catarina, made in brasil, for three years of shelf life. Eles dizem aqui que você pode fazer frio ou frio, mas é tererê, você faz frio, mas você pode fazer frio se quiser. Então eles dizem aqui que são três anos de validade, que pode ser quente ou frio, mas é tererê, né? Tererê você toma frio. Mas sim você pode tomar quente se quiser. Dá uma pegada diferente e deixa a água mais tenda. É isso aí. So that's it. Feito. Diva Márcia. Um pouquinho no final tá pegando o gosto, Amaru.